Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Tenho recebido muito a seguinte pergunta. Filipe, fala um pouco da sua história. Filipe, onde começou? Filipe, isso... Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, que não é um vídeo tanto de conteúdo. Embora eu vá falar de conteúdo aqui, mas eu vou contar um pouco da minha história. Eu não preparei, não fiz uma cópia. Simplesmente vou contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história, porque eu tenho sido muito perguntado sobre a minha história musical, onde eu aprendi, enfim, e eu vou contar um pouco pra vocês. Obviamente que uma vida dedicada ao estudo, ao trabalho nessa área, não pode ser resumida em um pequeno vídeo. Então, muitas coisas vão ficar de fora, tá? Bom, recados rápidos, a gente já entra no tema. Para vocês enviarem instrumentos para eu fazer o ajuste de todo o Brasil, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que eu vou passar valores, tudo. Esse gerino mesmo aqui, ele foi enviado para o ajuste. Então, é só vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, que vai ser um grande prazer atender vocês. Vocês vão ter valores, como envia, como empacota o estojo. É bem seguro e bem tranquilo. Mesmo que seja pelos correios, se você empacotar bem, não tem nenhum problema. Tá bom? Enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu vou responder. Eu separei várias dúvidas. Filipe, como você iniciou os estudos na música? Como a maioria dos músicos profissionais no Brasil... Com licença. Como a esmagadora maioria dos músicos profissionais no Brasil, eu iniciei meus estudos nas, então, escolinhas de música da Congregação Cristã. O meu primeiro contato, que eu sou até hoje... O meu primeiro contato com a música foi dentro da congregação, vendo as nossas orquestras. Hoje, muitos músicos profissionais mesmos, alguns que não frequentam mais a igreja, eles tiveram esse início ali. Tiveram aquele primeiro contato ali. Então, houve um período de uma dispensação muito grande musical. A maioria dos meus colegas das orquestras sinfônicas iniciaram na congregação, ou alguns em outras igrejas evangélicas. Eu, no caso, na congregação. Então, o meu início da música foi nas escolinhas de música dentro da congregação. E aí, eu vou emendar com a segunda pergunta que eu recebi, que foi a minha profissionalização. Com 12 anos... Eu iniciei meus estudos com 5 anos de idade, né? Com 12 anos, eu já sabia que eu queria ser músico profissional. Então, eu fui fazer aula particular. Eu já sabia que eu queria tocar. Sempre gostei muito de música. Na época, inclusive, era muito difícil a gente conseguir achar uma gravação. Porque a verdade é que o grande acesso à internet mesmo, esse acesso comum que todo mundo tem, veio de uns 5, 6 anos pra cá. Ah, claro, a internet, desde a década de 80, já se falava em internet. Mas o acesso a ter um celular, o YouTube se transformar no que se transformou, veio de um tempo pra cá. Essa ascensão vertiginosa. Até alguns anos atrás, a gente queria ouvir uma gravação do Rostro Povic. Não tinha como. Inclusive, tem até uma entrevista aqui do Gessé, que tocou comigo profissionalmente em várias orquestras. Gessé Violista. E ele fala disso. Falava, nossa, eu gastava, assim, 80% do meu dinheiro em CDs, em DVDs que a gente comprava. Realmente, não existia essa riqueza de material no YouTube, né? E, enfim, era muito difícil de achar informação. Então, essa questão 2, a minha profissionalização se deu quando eu entrei na ULM, Universidade Livre de Música. Entrei com 15 anos de idade, mesmo antes de terminar o colégio. Lá, eu me profissionalizei. Fiz aula profissionalmente de violoncelo. É interessante os irmãos saberem uma coisa. Inclusive, compartilhem, por favor, esse vídeo. Hoje, com muitos irmãos que estudaram música, e estão tentando ajudar os irmãos que não estudaram profissionalmente, ensinando algumas coisas por internet, até dentro da escolinha de música, ou em aulas técnicas, como eu fiz muitas pelo Brasil inteiro, viajei e tal. Muita gente que tem ainda a cabeça, lá no... Algumas décadas atrás, estão tentando profissionalizar. Isso é interessante os irmãos saberem. Que profissionalizar não tem nada a ver com tocar música um pouquinho melhor. Os irmãos não têm ideia do que é uma aula de música, um nível profissional. Não têm ideia. Não têm ideia. No primeiro minuto da aula, se você começa a tocar para um professor de maneira profissional, e ele não gostar, ele te manda embora da aula. Simples assim. Você começa a tocar, ele fala isso está um lixo, não vai usar o lixo, vai usar uma palavra muito pior, pode sair da sala que não tem o tempo para perder. E sai. Simples assim. É assim que funciona profissionalmente. Então, ah, estão tentando profissionalizar musicalmente a congregação. Quem fala isso não tem ideia do que está falando. É muito interessante os irmãos saberem. Lá me profissionalizei. Estudei contraponto, harmonia, história da música. Estudei muito ali, tá? Estudei muito. Aprendi demais. Fiz as outras escolas. Enfim, no mesmo período também comecei a dar aula profissionalmente. Questão 3, que me perguntaram, onde você trabalhou, Filipe? Olha, eu não vou citar aqui todas as escolas de música, mas com 14 para 15 anos de idade, eu já dava aula em conservatórios. Muita gente perguntava, onde você fez conservatório? Conservatório, eu não me formei. Eu dei aula em conservatório. Conservatório Musical de Guarulhos, Zilz e Reima, que hoje, salvo engano, já não existe mais outro ocorso de todos. É aqui, perto da minha cidade, enfim, ministrei aula em diversas escolas. E no, então, Ateliê Canroian, que era um ateliê voltado para aulas, lá no começo, na sua fundação, há quase duas décadas atrás. É, mais ou menos isso. Praticamente duas décadas atrás. O ateliê está fazendo por volta de 20 anos, já, olha só. E eu tive muitos alunos particulares de violoncelo. Quando eu falo que eu já tive, assim, simultâneo, mais de 50, muitos não acreditam. No offline, sem a internet, o pessoal vinha de muito longe fazer aula. Então, foi aí. Também trabalhei na orquestra da Infraero, onde eu regi lá como maestro, convidado, titular, por cinco anos. Nós transformamos e criamos ali uma orquestra, né? E, hoje, também, dou aula no Conservatório Imperial, mas já falei diversas vezes e vou falar mais para vocês. Quarta pergunta que me fizeram. O ateliê, Filipe, como que você criou o ateliê? Olha, sem muitos detalhes, eu sempre observei uma dificuldade muito grande no que se tangia a ajuste. Meus alunos, eu, precisávamos de ajuste. Bons instrumentos, não se tinha recurso, e nem acesso, e nem que se tivesse recurso. Havia, e ainda há um pouco aquela coisa de, não, você não merece ter um instrumento, tal, é só para aqueles poucos iniciados. Sabe aquelas loucuras, escolásticas que paira sobre a cabeça de quem lê um livro do Harry Potter e quer reproduzir aquilo na vida real. Eu era mais ou menos aquilo. E, dos instrumentos mais em conta, não se falava em ajuste. Podem comentar aqui. Há uma década e meia, 15 anos atrás, 20 anos, daí para trás, se falava em ajuste de instrumento? Se você falava, era algo muito... Claro, o ajuste sempre existiu. Os instrumentos que os autores construíram antes disso eram ajustados. Tem que explicar muito bem, senão muita gente distorce. Mas um instrumento simples, de fabricação asiática, ou alguns mais simples que tinham na época, coreanos, falar de ajustar esses instrumentos, ninguém queria. Era um mercado que não existia. Sabe? Não tinha mesmo. Até hoje, tem pessoas que não ajustam esses instrumentos. Não, eu não ajusto. Então, por que não ajustam? Porque é difícil trazer resultado em instrumentos simples. Aí, o que acontece? Mas a gente consegue. Graças a Deus, mais de 5 mil ajustados. Então, a gente tem um know-how muito grande nisso. Então, eu fundei o ateliê justamente para atender os meus alunos. Falei, não, eu vou estudar. isso estudei, aprendi muito bem. Eu vou atender os meus alunos. Só que começou a ter mais procura porque meu trabalho era muito bom do que aula. Então, de um tempo para cá, de muitos anos para cá, eu trabalho apenas com ajustes e restauros e só dou aula no Conservatório Imperial, que é totalmente online. Então, hoje, o nosso trabalho é focado em ajustes e restauros aqui no ateliê. Então, quem perguntou basicamente é isso. Também me perguntaram muito e já respondi lá no início, Felipe, você é da CCB? Sou sim. Tá bom? Sou sim. Quer saber onde a minha comum para me visitar? É só mandar mensagem no WhatsApp. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado.